Bom, que o Brasil tem um vasto patrimônio histórico e artístico, seja ele arquitetônico, urbanístico, como aqui na nossa capital Brasília, ou então imaterial, como nas manifestações culturais do país, todo mundo sabe, não é? É, mas muitas vezes a gente não consegue valorizar toda essa riqueza. Foi por isso que o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, lançou um edital no valor de 2 milhões de reais para apoiar projetos que contribuam para o reconhecimento e a preservação do patrimônio cultural brasileiro. A palavra patrimônio vem do latim pater, que significa pai. É um conceito atrelado à noção daquilo que é transmitido como herança entre as gerações. O patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou mesmo para uma pequena comunidade. Essa quadra em Brasília, por exemplo, é um patrimônio para o brasiliense. Aqui tem o paisagismo de Bulermax, azulejos de Atos Bulcão e a arquitetura de Oscar Niemeyer, como essa igreja Nossa Senhora de Fátima, que é um cartão postal da cidade. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, vinculado ao Ministério da Cultura, foi criado em 1937 para proteger e preservar os bens culturais e históricos do país e garantir a permanência deles entre as gerações. E para preservar, é preciso conhecer o verdadeiro valor e a importância de cada um deles. Por isso, o IFAM lançou um edital de chamamento público para projetos e ações de organizações da sociedade civil e entidades públicas que contribuam com o reconhecimento, a valorização e a preservação do patrimônio cultural brasileiro. O investimento previsto é de 2 milhões de reais. Esse investimento que a gente pretende fazer tem por objetivo conectar a população aos seus bens culturais, à sua memória, à sua história, aquilo que não só o IFAM reconhece como patrimônio, mas a própria sociedade reconhece como patrimônio. Nesse sentido, criando vínculo, criando afeto, criando conexão, nós temos mais possibilidades de preservar esse patrimônio, promovê-lo e fazer dele também um instrumento de cidadania. Para marcar o lançamento do edital, uma aula a céu aberto sobre o que é patrimônio cultural, arte e cidadania ocorreu nesta quadra modelo do projeto urbanístico de Lúcio Costa para a capital federal. Na caminhada, os alunos conheceram a história e o significado por trás de cada obra. Eu aprendi sobre os desenhos, a importância, a história daqui. Eu aprendi sobre o artista, que eu não pensava que ele era tão famoso, agora eu sei por causa daquele professor maravilhoso que ensinou a gente. Aprendi também sobre essa pintura que tem aqui, linda, e o significado dela. A partir do momento que eu deixo de ignorar o conhecimento do que é patrimônio, do que é a importância de um objeto, de um espaço ou de um conhecimento, se eu não mais ignoro, aquilo se torna meu ou eu parte dele. Então, a partir desse momento, eu começo a dar importância, relevância a esse conhecimento. Bacana, né? Ver o interesse das crianças aí pelo tema. E para ter mais informações sobre como participar do edital, é só acessar a página do IFAN na internet, nesse endereço que aparece aí na sua tela.